Para complementar a renda, muitos brasileiros recorrem aos populares bicos. Fomos conhecer algumas pessoas que têm profissões estabelecidas, mas que, em virtude de dificuldades que surgem no meio do caminho, recorrem aos trabalhos extras para ajudar a fechar as despesas do mês. Contas com valores cada vez maiores e o salário cada dia dando para arcar com menos do que foi projetado. Às vezes, só com básico mesmo. Essa realidade, nada fácil para a grande maioria dos brasileiros, faz com que quase 71 milhões de pessoas busquem por uma ou mais fontes de renda. É o que aponta o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, durante uma pesquisa feita em parceria com o Instituto Cidades Sustentáveis, em todo o país. Essa professora, especialista em gestão financeira e empresarial, explica que o atual cenário econômico tem feito muita gente buscar alternativas para sair do sufoco. Hoje a gente está vivendo uma realidade onde a gente vê um aumento significativo nos preços e acaba que a renda principal do trabalhador, às vezes, não é suficiente para suprir todas as necessidades dele. Então, ele busca uma outra oportunidade, um outro trabalho para poder complementar a renda. O Arthur se desdobra entre a administração do Lava Jato, em que é o dono, e o serviço de motorista de aplicativo no período da noite. O microempreendedor conta que na casa dele, os irmãos, a mãe, Magna Maria, e até a noiva, também tem mais de uma renda. Eu teria só o Lava Jato, com uma renda fixa por mês, e aí as coisas ficaram muito difíceis, né? É material, é supermercado, funcionário, as coisas estavam apertando muito, e aí eu acabei optando de fazer uma renda extra à noite, por ser motorista de aplicativo, porque é uma renda melhor. E na minha casa, todos os meus irmãos também têm duas rendas, que é trabalhando no serviço da parte da manhã e também à noite. Eu, desde pequeno, também fui assim. Hoje eu só estou com um emprego só. Só trabalho com o meu filho, o Arthur, né? Já tem sete anos que a gente trabalha juntos, e hoje, além de recepcionista, eu também auxilio na limpeza dos carros também. E essa realidade da família do Arthur não é exceção, é muito mais comum do que o que a gente imagina. Retrata o cotidiano de 45% dos brasileiros que se viram, se reinventam, para conseguir dar conta das contas do mês, ou então ter um pouco mais de conforto. A pesquisa do IPEC mostra ainda que, desse total, 13% fazem algum tipo de serviços gerais, consertos ou assistência, 8% atuam na área de produção de alimentos e 6% nas vendas de roupas ou artigos usados, os conhecidos brechós. Douglas é funcionário público e agora também microempreendedor do ramo de bebidas. Serviços extras para o multiprofissional se tornaram um grande incentivo para novos horizontes de carreira e financeiro. Eu comecei trabalhando de segurança porque o meu serviço antigo não dava tanta renda. E aquilo ali era uma coisa que me garantia um final de semana completo de estabilidade para eu conseguir pagar mais contas durante a semana. Aí, depois disso, eu consegui entrar no serviço público e estou nele desde 2017. Mas, mesmo assim, eu não deixei de trabalhar de freelancer, de fazer uns bicos ali aqui como segurança. Para quem se inspirou ou precisa buscar o empreendedorismo como mais uma ou transformá-la em fonte principal de renda, a professora especialista Luana orienta. Olha, a gente indica o seguinte, quando a pessoa começa a empreender por necessidade, nesse momento ela não tem uma renda principal, então, assim, ela procura o que ela faz melhor ou ela observa o mercado, vê uma oportunidade e avalia se ela consegue oferecer para o mercado aquilo. Quando a pessoa já tem uma renda principal, sobrou um tempo e ela tem o interesse, a vontade de empreender, normalmente a indicação é, não abra mão do seu emprego inicial que te sustenta, comece a empreender mantendo esse primeiro trabalho para que você possa fazer esse negócio seu, começar a se sustentar, para que as pessoas possam começar a conhecer você, saber que você oferece esse produto. E aí você comece também a planejar como que você vai dar crescimento para esse negócio, né?